No vídeo de hoje nós vamos jogar 3 jogos de terror E vocês já sabem como é que o esquema funciona Pra que eu passar vergonha tomando susto ridículo com apenas um jogo? Se eu posso fazer isso com 3 jogos? O primeiro jogo que a gente vai jogar hoje é o véu quebrado Meu Deus do céu Olha como é que a gente já começa o jogo Um quarto todo escuro e esse bonitão calvo do lado de fora da janela Ô amigão, vocês sabem informar qual que é o ônibus que leva pro centro? Eu não sabe qual ônibus que leva pro centro Eu vi a galera chamando esse aqui de o Little Nightmares russo Ele parece ter uma pegada muito parecida com o Little Nightmares Então ele parece ser bem da hora A gente tá numa espécie de dormitório Molecada tá dormindo E eu acordei no meio da noite pra dar uma mijadola Eita, eita, eita Aqui tem uma véia Véia, isso vai matar não né véia Parece que tá me dando um sermão Oxi, eu tomei game over Será que a véia não pode ver que eu tô tentando atravessar a sala dela? Então vamos fazer o seguinte, ó Vamos engatinhando Pera, pera, pera Vem por aqui Ó, tem um controle remoto gigante Ah, eu desliguei a TV Boa O que que a véia vai fazer agora? Ah, ela vai levantar, ó Ela vai ligar a TV, ela vai ligar a TV Corre, corre, corre Vai, 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 vai Passa, passa, passa Boa, meu garoto Moleque russo é esperto, viu? Beleza, galera Deu certo, mano Jesus amado Olha pra essas paredes É uma foto mais macabra que a outra E essa véia não tem dinheiro pra passar um reboco nessas paredes, não? O bagulho tá caindo de podridão Não tem nada mais bizonho do que a foto de uma criança sem rosto Vamos só ignorar essa macabrice Pelo amor de Deus Ó, tem um outro quarto aqui Dá pra gente subir essas caixas? Dá Quer dizer, dá mais ou menos, né? Eu acho que eu consigo impor essa caixa azul, viu? Pula aqui Pula aqui Aí a gente vem e empurra a caixa Ok E da caixa saiu a cabeça de boneca mais bizonha que eu vi na vida Meu Deus Meu Deus Ó, o cara vai me trancar aqui dentro Véio, de onde que esse cara apareceu, Jesus amado? Será que ele tá nesse quarto aqui? Ah, ele tá, galera Olha ele ali, ó Tá, vamos fazer o seguinte, então Eu acho que quando eu empurrei a caixa Eu acabei fazendo barulho Talvez eu tenha que empurrar a caixa E sair vazado Antes que ele venha pra cá, tá ligado? Ó, sei lá Esconde aqui atrás, ó E aí a gente espera ele entrar naquele cômodo Ele tá entrando, galera Ele entrou É agora a gente vem na mocada Sai vazado, sai vazado, sai vazado Boa! Ah, não A porta tá trancada Como é que abre essa porta? Abre, abre, abre Ah, agora abriu, galera Abriu Tamo lá de fora da casa O do orfanato Sei lá o que que é isso Ih, a gente agora tá num parquinho extremamente convidativo Parece que eu posso pegar essa bola aqui Será que eu faço alguma coisa com ela? Ó, tem um caminhão ali, hein Será que eu uso a bola pra chamar a atenção de alguém? Por exemplo, eu posso tacar ali Aconteceu porcaria nenhuma Dá pra subir no caminhão? Deu Beleza Pra que que eu tô entrando nesse caminhão, gente? O caminhão tá me levando Esse moleque é maluco da cabeça Onde esse moleque foi parar, velho? Eu espero que você saiba muito bem o que que você tá fazendo, moleque Ó, tem uma porta aqui pra esquerda Mas eu acho que ela não abre Então vamos só vir aqui pra direita mesmo Cara, o cenário desse jogo tá muito doido, velho Dá pra gente passar por essa madeira? Nossa, tem uns moleque aqui Ah, eu vou apanhar deles Nossa, eu vou apanhar muito desses caras Pera aí, galera Pera aí, vamos conversar Vamos conversar Nossa Ô, ô, ô Não bate na criança desse jeito não, gente? Os bichos viraram uns monstros bocudos do nada Me jogaram nesse porão aqui Tem que falar que esse aqui é o Little Nightmares russo Agora eu tô entendendo o porquê Olha que doido, galera Aí tem um gatinho aqui, ó Eu consigo guiar o gato pelo laser, velho Que da hora Ok, essa mecânica é muito doida Gatinho, chega mais Será que você consegue chegar lá em cima? Vai, pula Isso, boa Olha, o gato tá subindo mesmo, velho Que isso? O bicho chegou lá em cima Derrubou esse item O que que eu faço com isso? Ah, eu posso se encaixar na mala É o puxador da mala É agora Consigo puxar a mala e passar pelo buraco Entendi, velho Que da hora, mano Beleza Vamos passar pelo buraco E a gente chega É bem Little Nightmares mesmo, viu? Olha pra esse matadouro Que delícia Cheio de carne podre Queimando minha sobrancelha Ó, aqui Tem uma caixa com botão E aqui, ó A gente tem um anzol De segurar porco morto Será que dá pra tacar naquele botão ali? Ah, deu certo Beleza A esteira tá se movendo Ah, pelo amor de Deus, gente Olha pra esse saco Todo mundo sabe muito bem Que não tem um porco Dentro desse saco gigantesco Lá de cá A gente tem uma abertura Provavelmente a gente tem que passar por ela Vou ligar de novo Essa caixa Mas ela para logo depois, velho Ah, tinha uma cordinha no saco, velho Aí eu derrubei ele Tá vendo? Aí agora eu consigo subir Nessa mesa Tô pisando um monte de tripa De porco Que nojo Ah, agora sim A esteira tá funcionando Eu acho que o peso desse saco Não tava deixando Essa esteira aqui de cima funcionar Entendeu? Ah, a cordinha aqui, galera Já entendi, ó Pula aqui E segura a corda Boa Aí agora a gente consegue passar pelo buraco Sai Sai Vai acabar virando carne moída, meu parceiro Jesus amado Olha que bagulho nojento, galera A carne sendo moída Alguém viu meu balde vômito por aí? Pelo amor de Deus, mano Olha pra essa maçaroca de tripa Eu achei um pedação de osso Ah, eu acho que eu já sei onde é que eu tenho que usar ele Vamos fazer o seguinte Vamos jogar em cima dessa mesa Ô, moleque Me ajuda aí Aê, foi Graças a Deus Aí agora A gente empurra essa caixa Sobe nela Pula na mesa Pega o osso E aí, ó A gente usa nessa saída de vento Tá vendo, ó Sabia, velho Boa Aí agora a gente passa aqui Tamo na tubulação de vento Bem estilo Little Nightmares Aí a gente cai Meu Deus Péssimo lugar pra você cair, amigão Nossa senhora, velho Que que é isso? Nossa Corre, moleque Corre Moleque, é pra você correr lá Que você plasta, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai, 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 vai Nossa Corre, moleque Vai Nossa É carne podre pra tudo quanto é lata Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Corre, moleque Não Pelo menos o homem não matou a gente Eu acho Mentira Ele com certeza matou a gente Corre, moleque Corre Agacha, boa Nossa, ele deslizou Mandou bem demais Vai, moleque Pula Foi só elogiar o enegúmero Que ele ficou paradão na frente da balança Agora vai, pula Beleza, boa Vem pra cá Vem pra cá Pula aqui Nossa, moleque Você é devagar demais Vai, vai, vai Desvia 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 Boa Vai, vai, vai Meu Deus Corre E agora, e agora, e agora Pula Pula Vai, vai, vai Sobe Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, mano Tá cheio de lata Desvia Desvia Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pula Pula E agora, o que que eu faço Ah, eu tinha que pular aqui em cima, velho Pula na corda Pula na caixa Sobe, sobe Vai Vai, 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 vai Momento balança Segura na corda Segura na corda Isso Vai Nossa, nossa, nossa E assim A gente termina A demo de Broken Veil Sim, rapaziada Esse Little Nightmares russo Infelizmente Só tá na demo ainda E a data de previsão De lançamento dele É só pro ano que vem Mas não se preocupem, galera É óbvio que quando o Broken Veil For lançado Eu vou trazer Esse jogo completo Pra vocês Que provavelmente Ele vai ser da hora Pra caramba Próximo jogo Da nossa lista É o Gire Para vencer Eu escolhi esse jogo Que eu achei a premissa dele Bem interessante Parece que a gente foi Sequestrado E jogaram a gente Dentro desse quarto Completamente vazio O bagulho é tão vazio Que não tem nem janela E nem porta Uma das poucas coisas Que você vai encontrar Dentro desse quarto É uma roleta da sorte O que de achos Uma roleta da sorte Tá fazendo um cativeiro De sequestro Venha tentar a sorte Na nossa roleta Você pode ganhar Maravilhosos prêmios Como por exemplo Tiro na canela Espancamento Ou grande especial Da noite Assassinato brutal Eita Agora que eu vi Que tem uma bitela De buraco No teto Velho Será que foi por aqui Que eles me trouxeram Só pode ser O lugar não tem porta Pelo menos tem Esse quadro Bisonho aqui Do outro lado A gente tem uma mesa Só com uma lâmpada Que tá sem lâmpada Então não tá funcionando Porcaria E nós temos esse rádio Que também não tá funcionando Mas Ô lugar carniça Viu É rapaziada Não tem muito o que fazer não Vamos girar a roleta E tentar a sorte Vai parar Vai parar Mas vai parar Em que cor Parou no Laranja Tá O que eu faço com isso Alô Alguém entendeu O que diacho Esse rádio falou Parece que o cara Socou o microfone Na boca Pra começar a falar Ah Caiu um despertador Do buraco No teto Velho E adivinha A porcaria do relógio Tá quebrado Obrigadão Roleta da sorte Agora tem um total De três itens Que não funcionam Os cativeiro é um inferno Mesmo viu Vamos girar A roleta da sorte De novo Vai parar Vai parar Vai parar Parou no roxo O que isso tem de mais Vai Vai buraco E eu acho Que esse rádio Tá meio que anunciando Qual é o prêmio Que eu acabo ganhando Depois que eu giro a roleta E eu ganhei Um macarrão instantâneo Ok Esse prêmio não foi De todo ruim Que eu tô vará de fome Só que o tapadão aqui Falou que não quer comer O macarrão instantâneo ainda Porque ele quer girar Um pouco mais a roleta Pra ver se ele consegue ganhar O maravilhoso prêmio De Água quente Bebam água Molecada Então tá Vamos girar a roleta De novo E qual objeto Estragado Eu vou ganhar agora Vai parar No azul Verde Parou no verde O que diabos é isso Os cara Me deram Uma rosa Você só pode Tá de brincadeira Comigo Os cara me deram Uma rosa No cativeiro Isso aqui é Tortura hein Cês para com isso Peraí A gente não costuma Dar flor Pra morto Ah meu Deus Eu não tô gostando Nada disso Agora nós temos Um despertador Quebrado Um abajur Sem lâmpada Um macarrão Instantâneo Sem água Um rádio Que só funciona Quando que é E uma flor Essa é a pior roleta Da sorte do mundo Mas vamos girar Porque a gente Não tem mais nada Pra fazer hoje Vai parar no Laranja de novo Laranja de novo Opa Caiu alguma coisa Tá Que que é isso Um graveto Os cara me mandaram Um graveto O que que eu vou fazer Com um graveto Caramba A essa altura Eu não espero Nada de bom mais O que vem agora Anda Meu Deus Um balde De areia Os cara me mandaram Eu nem sei Por que eu tô surpreso Mais Perfeito Se eu ficar com fome Agora posso comer areia Gira essa carniça De novo O que que vai vir agora Um chinelo Mordido por cachorro Agora O treino tá começando A ficar assustador mesmo Eles acabaram De mandar Um monte de inseto Morto Com moral Tô ficando de saco Cheio de girar Essa roleta Viu Nossa Opa Tem uma caixa Isso que pode ser interessante Ué A cara sumiu Ah tá de brincadeira comigo Não tem nada dentro da caixa É só uma caixa Sério Nada dentro O dia teve indo pelo menos Um martelo Pra abrir um buraco Nessa carniça de cativeiro Rodando 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 Eu não aguento Eu não aguento mais Rodar Eita Eu girei a roleta O rádio Simplesmente começou A funcionar agora Tá tocando a musiquinha Sério? O prêmio de girar a roleta Foi ganhar uma música? Bom então Eu não vou falar nada Vou só girar a roleta Pô eu ganhei um saco De dormir hein Finalmente Depois de um milhão De giradas Eu finalmente consegui Alguma coisa Que presta Pelo menos agora Eu vou conseguir dormir Nesse chão de concreto Nojento Meu Deus Que horas Que cara é essa Poço de sangue Que eu não tinha visto Eu acho que a gente Acabou de descobrir De quem que é esse sangue Meu Deus Velho Do nada Caiu o sangue Do teto E agora a gente Tem uma cadeira Com a mão decepada Jesus amado Velho Agora sim Esse jogo tá virando De terror Eu não quero girar Essa roleta mais não Pô saudade Da época que eu girava Essa roleta E ganhava Um despertador estragado E não um braço decepado Ai meu Deus O que que vai cair agora velho Aí tá pingando O sangue do teto Mano Olha isso Mais grito Ah velho Não Não Caiu um outro braço decepado Ou seja Toda vez que eu gira a roleta Eu escuto alguém Gritando de dor E ai cai mais um pedaço Do corpo dessa pessoa Maluco Do céu Essa bagulha tá ficando Muito estranha Eu não quero girar Essa roleta mais gente Pelo amor de Deus Para Não grita Pelo amor de Deus Sem grito Sem grito Ok Dessa vez só caiu Uma estátua de ouro Alguém Acabou sem querer Sujando ela De muito ketchup Isso que é ketchup Secar a sua boca Mas alguma coisa me diz Vendo essa estátua Toda suja Quem tava gritando de dor Não tá gritando de dor Mais não Amor de Deus Gente Onde é que ficar girando Essa roleta vai dar Eu já consegui a coleção De dois braços decepados Poça de sangue no chão O que pode ser pior que isso Que tá vindo agora Se você tava se perguntando Como esse braço Foi acabar ficando decepado Agora você tem a resposta Bom Se agora alguém vier de gracinha Pra cima de mim Pelo menos eu tenho como me defender Girando Girando O que que foi isso Mano O que que é isso Parece um monte de grama Com terra Sei lá O que que os caras Vão me tacar isso De dentro do buraco Ai caramba Ah velho Do nada O que que foi isso Gente Aquele bicho que me deu susto Era a maçaroca Que tava no chão Isso não faz o menor sentido Quero girar essa roleta Mais velho Eu não quero Mano Pelo amor de Deus O que que é isso Mano Vocês viram Vocês viram a mancha no teto Quanto mais eu gero Essa roleta Mais bizonha Esse lugar fica Ah não Ah não Ah não Os caras tão derramando água Ah não 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 Eu não acredito Que eu vou morrer desse jeito Não 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 Cala a boca Rádio Eu vou morrer Eu vou morrer Com a musiquinha Toda alegre Tocando rádio Não Não Afogado Não Gira Gira a roleta Pelo amor de Deus Me dá o teu prêmio Ah eu tô morto Então o final é esse Nós Acabamos morrendo afogado No melhor estilo Jogos mortais E a partir de hoje Eu nunca mais vou girar Uma roleta da sorte Na minha vida E o último jogo De terror Da nossa lista É o The Diner O jogo começa Com essa imagem De uma mulher desaparecida Ela se chama Ciara Negra Ela nasceu Dia 25 do 7 De 1980 Ó o capiroto Mandando um vírus Na tela Então parece Que a gente tá chegando Num restaurante No meio da estrada No meio da madrugada Uma ideia excelente Viu Ótimo Esse deve ser o lugar Que a Ciara Diz pra gente se encontrar Oxi A Ciara disse Pra gente se encontrar Nesse restaurante Mas a gente não acabou De ver que essa mulher Tá desaparecida Então deixa eu ver se eu entendi Uma mulher desaparecida Fala pra eu encontrar ela Num restaurante No meio do nada No meio da madrugada Com a névoa Que não dá pra ver Um palmo na minha frente Volta pra esse carro Pelo amor de Deus Aberto 24 horas 24 horas pro satanás Puxar seu pé né Olha pra esse lugar velho Pelo amor de Deus Olá Ciara Você tá aí Parece que aparentemente Não tem ninguém aqui dentro Ah jura Gênio Você jura Jogão de terror No meio da madrugada Lugar no meio do nada Você realmente achou Que tá rolando Uma festa da firma Aqui dentro Sério mesmo Nem uma alma viva Pode ser uma penada Também galera Sério Eu só não quero ficar sozinho Pô já que não tem ninguém Vou roubar um desses donuts aqui Fih Tô varado de fome Ó Tem até pipoquinha Fih Vou encher o bucho Parece que a TV tá ligada Passando algum jornal Sei lá Notícias sobre uma série De recentes desaparecimentos Irmão Pelo amor de Deus Volta pro seu carro Será que tá alguém na cozinha A porta tá trancada Eu vou ter que olhar Por outro lugar Tá Eu acho Que tem uma porta Aqui na esquerda Alô Ciara Você tá dando um cagão Aqui dentro Ah pelo amor de Deus Não Não Me diz que isso aqui É manja de cagarreia Pelo amor de Deus Eu nunca quis tanto ver uma mancha de cocô na minha vida Ciara Você tá aí Ciara Que diacho de nome é esse Ciara Olha alguém ainda deixou a torneira aberta velho Você quer me assustar você me assusta Mas não vai desperdiçar água não Olha pra essa névoa mano Isso é dentro do restaurante Pelo amor de Deus Claramente a Ciara Não tá aqui Nós fomos trollados Eu já posso dar o fora né Pelo amor de Deus Não Não posso É claro que eu não posso Mas o mais estranho É que tem um outro carro aqui Ou seja Deveria ter mais de uma pessoa aqui Além de mim né Será que tá alguma coisa aqui Do lado de fora do restaurante Sei lá Tipo no lixão Ciara Tá aqui atrás Eu não acho que ela estaria atrás O restaurante É Faz total sentido E se eu der a volta Pelo outro lado do restaurante Tá Eu não consigo passar por aqui também Pô mas aí eu tô preso então A única porta que dá pra abrir aqui dentro É a porta do banheiro que eu já abri Ah Eu posso abrir A porta que tinha sangue Graças a Deus rapaziada Não é sangue não É só um meteoro gigantesco de cocô Não é sério Quem que teve a proeza de cagar pra tudo quanto é lado nesse box O cara deu uma cagadola modo ventilador Jogou fezes pra tudo quanto é lado Pari Ah Tem uma chave aqui na privada velho Sério que eu vou ter que enfiar a mão na privada toda A mão então né Velho o que que foi isso Siarra Foi você Siarra você tá aí Pelo amor de Deus me disse que é você Siarra Nossa a porta da cozinha abriu Alô Que isso velho Arrebentaram o armário de comida Na verdade saíram arrebentando tudo Os móveis tá tudo fora de lugar Só tem uma porta aqui ó Ah com a chave eu consigo destrancar ela Você só pode tá de brincadeira comigo velho Cadê minha lanterna? Ah meu Deus do céu mano Oh meu Deus do céu O que que era aquele olho na parede? E se foi um desenho que alguém fez? Por que que ele sumiu? E por que que tem ketchup na parede do chão? Não pagaram a conta de luz? Agora eu tô no meio da escuridão e tem sangue no teto Tem sangue no teto velho É um recado com a escrita da Siarra Role Dê O fora Ah meu Deus do céu Ah minha nossa senhora Esse aqui é o sangue da Siarra Beleza então Agora eu vou dar o fora Ela falou que tem um caminho no chão Que pode me levar até a Siarra Não, não segue esse caminho não Vai pro carro sua burra Foi um grito A gente ouviu um grito Ah meu Deus do céu Não vai pra trás do restaurante Você não vai encontrar essa Siarra viva Vai embora daí mulher Larga de ser burra Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Vai ser agora não vai? Ah meu Deus Oh 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 Siarra Meu Deus Eu acho que eu encontrei a Siarra Dá fora daqui O que? Eu não posso vir por aqui? Sério? Ah tá brincando que eu vou ter que dar a volta por esse bequinho Não Vai ser agora Eu vou morrer Eu vou morrer Ah eu sabia Mas desde o primeiro segundo desse jogo Já tinha tudo pra dar errado E é com essa imagem extremamente maravilhosa Que eu termino os três jogos de terror de hoje E Dão licença eu vou ali ligar pro meu psicólogo Que eu tô precisando de terapia Depois desses jogos Falou galera Tchau Pelo amor Claro que ia dar errado